Meus amigos, são muitos os textos bíblicos onde o rio Eufrates é citado. Uma profecia, contudo, que cita o rio Eufrates merece bastante atenção, principalmente nos dias que correm. É o Apocalipse de João, no capítulo 16, versículos de 12 a 14. Como vocês estão vendo aqui, no capítulo 16, versículo 12, a profecia diz o seguinte. O sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou e os reis do oriente ficaram de caminho livre para atacar. Atacar a quem? Atacar a Israel. No versículo 13 diz, Nessa hora eu vi da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saírem três espíritos impuros que pareciam sapos. Há quem interprete que a boca do dragão representa o comunismo, representaria China e Rússia especialmente, a boca da besta representaria o Islã e a boca do falso profeta, hoje parece um tanto quanto evidente, que representa alguém, um líder religioso, assentado no Vaticano, lá dentro de Roma. E dessas bocas sairiam três espíritos impuros que pareciam sapos ou rãs. Há quem diga também que esses três espíritos impuros seriam hoje representados por três líderes mundiais, como na foto que vocês estão vendo. Tudo isso é interpretação. O fato é que, o fato narrado no Apocalipse, é que o rio Eufrates se tornaria um caminho quase que terrestre ou teria, digamos assim, daria a condição para tropas atravessarem o rio Eufrates em direção a Israel. Outro fato bastante importante a ser considerado é que o Irã tem, como todos sabemos, a pretensão de destruir Israel. E estaria, segundo uma matéria colocada ontem no site Jewish News Syndicate, teria o Irã já, estaria o Irã hoje preparando esse caminho terrestre pelo Eufrates. É, há uma matéria bastante longa, eu deixarei aqui na descrição, mas ela começa mostrando uma foto de satélite tirada pelo serviço secreto de Israel que mostra exatamente isso aqui, que vocês estão vendo numa linha amarela, significa o caminho, representa o caminho através do qual o Irã estaria ou poderia transportar armamentos, tropas e petróleo para a Síria, passando pelo Iraque e atravessando o rio Eufrates. Onde termina a linha amarela, estaria então a base, ou melhor, as obras em andamento para transformar o Eufrates em uma passagem terrestre. Isso tudo está no Jewish News Syndicate com a seguinte matéria. A matéria começa dizendo o seguinte, as imagens mostram obras iranianas em uma nova passagem na fronteira sírio-iraquiana que, segundo o serviço de informação, ou melhor, o serviço de imagens de satélite Meiji Seth International de Israel permitiria ao Irã transferir armas, tropas armadas e petróleo para a Síria. A matéria diz que as imagens são de uma área que esteve nas manchetes no passado. Uma passagem de fronteira mais antiga na mesma área conhecida como Al-Bukamal foi destruída em ataques aéreos atribuídos a Israel pelos relatos de imprensa internacional há pouco mais de um ano. Pois bem, aqui está pelo Google Earth a localização dessas obras iranianas que já foram atacadas por Israel no passado. Aqui nós temos a parte escura aqui, o rio Eufrates, a região de Abu Kamal ou Al-Bukamal onde estão as, digamos, obras iranianas. Aqui do outro lado a leste nós temos todo o território da Síria. Ao lado da Síria o Iraque como vocês estão vendo e a leste o Irã. Pois bem, essa linha amarela seria exatamente o caminho através do qual o Irã estaria transportando armas pessoal e petróleo para a Síria. Pois bem, toda esta reportagem, essa matéria do Jules News Syndicate dirá o seguinte, o que todos nós já sabemos, que o Irã pretende fazer da Síria uma grande base para atacar Israel. e tudo isso depende exatamente dessa passagem pelo Eufrates. Pois bem, a pergunta que a reportagem, a matéria do Jules News Syndicate faz é o seguinte, já que Israel sabe de tudo isso, por que não ataca logo o Irã? Por que está permitindo que o Irã consiga realizar o seu plano de instalar-se na Síria definitivamente? A resposta dada pelo Jules News Syndicate é de que Israel pode ter optado por essa tática devido às crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã no Golfo Pérsico. Israel pode querer diminuir o seu perfil durante esse tempo para ver como as tensões se desenrolam e evitar tomar medidas que possam inflamar ainda mais a região. Enquanto a Casa Branca mobiliza tropas adicionais para a região, bem como navios e defesas antimísseis, Israel parece estar reduzindo o volume dos seus próprios ataques preventivos na Síria, mas só até certo ponto. Pois bem, agora para dar um retoque final nessa matéria precisamos voltar aqui para o Apocalipse de João no versículo 14 sobre os três espíritos saídos da boca do dragão, da besta e do falso profeta diz o versículo 14 São espíritos de demônios fazem maravilhas e vão até os seis de toda a terra a fim de reuni-los para a guerra no grande dia do Deus Todo-Poderoso e no versículo 15 diz Eis que venho como um ladrão feliz aquele que vigia e conserva suas vestes para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha e no versículo 16 diz Então os espíritos reuniram os reis da terra num lugar em hebraico se chama Armagedon Pois bem a profecia nos diz nos dá aqui alguns indícios se compararmos a essa realidade Israel descobriu que há sim que poderá sim haver uma uma passagem através do Eufrates Israel está monitorando essa situação mas contudo a profecia diz o seguinte eles passarão e se reunirão no lugar em hebraico se chama Armagedon ou seja parece que as profecias se cumprem no sentido de que nada os impedirá de chegar em tal ponto em que deverão chegar ocorre contudo que é feliz aquele que vigia e conserva as suas vestes pois bem parece que até aí está tudo certo Israel está vigiando e o poder bélico norte-americano está presente na região por outro lado temos isso esse espectro diz uma grande guerra sim não quero aqui dizer que as profecias se referem exatamente a esse momento em que estamos vivendo não sou o dono da verdade e Deus não me deu esta revelação estou trabalhando meramente com a lógica cotejando as profecias com o momento presente e por esse viés bem aí temos que admitir sim as coisas estão bastante próximas de um confronto de um grande confronto que a bíblia descreve como armagedom e isso pode ser sim traduzido como terceira guerra mundial para quando será não sabemos mas o que está cada vez mais claro mais evidente é que tudo está se preparando para isso se demorará meses quem sabe anos e bem isso não sabemos mas pelo andar da carruagem não demorará anos que Deus tenha misericórdia de nós até mais que Deus Obrigado.